Eu quero saber o que é que você tá ficar alisando. Ele alisa aí? Ele fica alisando aí? Você não tá com o meu saco nas costas? Você não tá falando nada? Por acaso, esse saco é seu. Você me deu algum? Eu falei que é meu, velho. Eu carrego ele onde eu quero. Nas costas? Não, o cara falou que você fica alisando. Alisando o que? Eu não sei. É, eu quero saber qual é meu filho. Fala lá, meu irmão. Boa viagem. Leva a minha nas costas aí. Não ligue pra ele não, não ligue pra ele não. Não ligue pra ele não. Leva a minha amizade. Amizade. Você bota a sua, né? Não, a minha amizade, não, a minha amizade. Bota aqui, velho. Você vê a merda que me bate. A minha bota, essa merda aqui, vai. Essa molenga. E você não? Molenga, velho. Meninão. Você me sacanhando? Me sacanhando? Não, você não. Você é meu bloco. Não, é que é legal. É negão, negão é miserável. Não, é que é legal. Ele leva na escola. Pra jogar o litro pra cima! Eu vou beber. Vai! Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele lleleleleleleleleleleleeuleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleûelelelelelelele Da sexta, é dia de parra Essa é a dança da sexta-feira Depois que o trabalho acabar Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Se bora, pra jogar o litro pra cima Essa é a dança da sexta-feira Pra tomar cordas Eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta e toda sexta é dia de parra Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber